Eu não sou a pedidora de impeachment geral da União. Por que eu pedi esse impeachment? Porque ninguém fez nada diante de um quadro dantesco de crimes a olhos nus. Se a presidente precisa mandar uma PEC para antecipar a eleição, é a prova de que não tem previsão constitucional. É a prova de que não tem previsão constitucional. Quando eu falei sobre o superávit e os decretos, eu não disse que os decretos geraram o déficit. Eu disse que ela baixou os decretos quando sabia que não tinha superávit. Se eu me fiz entender mal, peço desculpas. Eu não disse que ao baixar os decretos, ela gerou o déficit. Eu disse o seguinte, ela já sabia que não tinha superávit. E, contrariando a lei, ainda assim ela baixou os decretos. Foi isso que eu disse. Isso não é crime. Isso não é crime. É crime, excelência. É crime. Está no 67, está no 10, está no quarto. Por favor, me cite. Qual é o crime da presidência, da presidenta, assinar um decreto e fazer um crédito suplementar? Me diga, por favor. Sabendo que esse crédito suplementar não tem impacto no resultado primário. Porque ele é orçamentário e o orçamento é regime de competência. E foi anulação dos outros. Por favor, eu gostaria que a vossa senhoria me citasse. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu vou começar pela lei 1079,50, que é a lei que descreve os crimes. O qual corresponde a esse? Está escrito assim. Seis. Ordenar ou autorizar a abertura de crédito em desacordo com os limites estabelecidos pelo Senado Federal, sem fundamento na lei orçamentária ou na de crédito adicional ou com inobservância de prescrição legal. Esse é o item 6 do artigo 10 da lei 1079,50, que é a lei que capitula os crimes, ou seja, descreve os crimes. Mas não se enquadra aí. Porque tem autorização legal. Além dessa. O artigo 4º da lei orçamentária. Mas também a condicionante foi alterada no exercício financeiro. Por favor. Não, eu só acho que tem que ser claro. Senadora Gleice. Eu também quero falar para o povo. O povo não pode ser enganado. Se não queremos enganar o povo, vamos falar claramente. Senadora Gleice, eu dei mais um minuto para a doutora Janaína, exatamente porque a excelência usou na sua réplica mais tempo do que o que tinha direito. Então, além do artigo 10 da 1079,50, tem o artigo 167 da Constituição Federal, que é de 88, e o PT não aceitou a Constituição. Qual é o crime nesse? Olha a lei, está escrito lá. São vedados, 167, inciso 5º, a abertura de crédito suplementar ou especial, sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Os recursos estão indicados e está na lei orçamentária autorização. Mas ela estava pedindo para alterar antes de baixar os decretos. Doutora Janaína, conclua, por favor. Além disso, na lei complementar 101,2000... Conclua, por favor, doutora Janaína. Eu só indico que eu tenho o artigo 9, na lei complementar 101,2000, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, tem artigo na Constituição, na lei de responsabilidade fiscal e na principal, que é a lei 1079,50, com alterações do ano 2000, por força do advento da lei de responsabilidade fiscal. Houve, inclusive, senadora Gleice Hoffman, a senhora disse que eu que fui aos Estados Unidos e eu que coloquei o tema da crise política brasileira na imprensa internacional. Mentira! Foi a presidente Dilma Rousseff que promoveu uma entrevista à imprensa aqui no Brasil para exatamente alardear essa tese fantasmagórica, farcesca do golpe. Quem vai fazer apelo para organizações internacionais, para outros países interferirem no processo brasileiro, é a presidente Dilma Rousseff, que mandou para uma reunião do Anasul, seu chanceler e o seu conselheiro internacional, Marco Aurélio Garcia, com o objetivo de pedir sanções contra o seu próprio país. Felizmente, deram com a cara na porta. Os únicos países, governos que deram ouvidos a essa lenga-lenga foram o governo da Venezuela e o governo da Bolívia. Luiz Cardoso, que vossa excelência é convidado, juntamente com o ministro Nelson Barbosa e a ministra Cátia Abreu, para fazer as exposições da defesa da presidente. O objeto dessa nossa reunião é exatamente esse com a presença dos eminentes ministros. E a senadora Gleice Hoffman apresenta, na verdade, uma catilinária contra o meu governo, talvez invejosa de eu ter sido governador de Minas e ela não ter logrado a eleição no seu estado. Isso é exatamente isso. E quero dizer ainda mais, que o Tribunal de Contas do meu estado aprovou, e para impeachment, e para impeachment, eminente senadora, não precisa da maioria na Assembleia. Qualquer cidadão faz a apresentação. Nenhum cidadão mineiro apresentou pedido de impeachment durante o meu governo. Então, eu não vou aqui, repito e reitero a exaustão, não vou retirar o meu foco do objeto desse processo, que é exatamente o tema relativo ao presidente Dilma, porque o objetivo talvez seja esse, mas esse relator será sereno, tranquilo, com as bases técnicas. Não vou adiantar a posição e nada me fará alterar o meu caminho. Se for o caso, nem é objeto nosso, eu poderia dedicar parte do meu relatório a explicar as minhas contas, mas não vou fazê-lo por desnecessário. Qualquer aguição que exista, que está na Justiça, em Minas Gerais, em Justiça Federal, será julgada oportunamente. Então, eu vou deixar claro isso, e eu acho que o mais interessante para a bancada do governo é exatamente ao invés de tentar desviar o foco em relação à pessoa do relator, e eu volto a dizer que me sinto perfeitamente seguro nessa função, e o meu relatório é um relatório, não é o voto de todos, somos 21 membros da comissão, cada um terá o seu voto. Não tenho a menor dúvida quanto a essa minha tranquila e absoluta serenidade para ter esse relatório. Quero dizer mais uma coisa, eminente senadora, o desespero muitas vezes é mau conselheiro, e isso é um dado muito importante até dos nossos ditados. Vou continuar exatamente nessa minha função. Se vossa excelência tiver alguma dúvida e volta a falar sobre alguma indagação da minha conduta, que apresente juízo, requeira ao Supremo Tribunal Federal a minha suspensão. É direito de vossa excelência. E volto a repetir, não confunda, não confunda, não confunda, não confunda, não confunda a minha serenidade, a minha tranquilidade, com tolerância, com tolerância a gravos à minha dignidade. Isso eu não vou admitir e peço a vossa excelência, como tenho com a vossa excelência, a dignidade no trato e o respeito no que se alega. Continuarei no exercício das minhas funções, ouvindo e escutando a conta com tranquilidade. Mas o tema dessa audiência e o tema desse processo, reitero, são as contas da senhora Presidente da República e assim seguirá. Presidente, afora a postura, vou usar uma expressão forte, mas o momento exige, desleal e oportunista que foi... Eu protesto, Sr. Presidente, eu tratei todo mundo aqui com muito respeito, não tem posição desleal e nem oportunista. Porque a agressividade é desnecessária, não tem muita deslealdade. Eu sequer disse que é esse ideal e desleal. Não, calma, vocês estão desesperados, eu nem concluí a frase. Não, não estamos desesperados, apenas queremos respeito nesse processo. Eu sequer concluí a frase e colocaram logo a carabuça. Eventualmente, alguma... É porque já foi usada isso, essa expressão foi usada ontem pelo Sr. Relator e eu não vou admitir que ela seja usada novamente. Eu não, eu peço que V. Exª me garante a palavra. Veja... Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima. Eu sequer concluí a frase, não havia sujeito na frase, interromperam a frase e colocaram a carabuça. Fiquem com ela, fiquem com a carabuça que vocês mesmos colocaram. O que nós estamos vendo aqui é a repetição de um gesto que vem ocorrendo desde o momento da instalação desta comissão. Quando, para ganhar algumas horas, ou talvez um dia a mais, nessa ganância, nessa sede de poder, de quem não quer lagar o osso de forma nenhuma, se tenta procrastinar, se faz chicana, se faz obstrução de um processo previsto na Constituição, legítimo, e se passa a ter, inclusive, desrespeito nas próprias relações interpessoais que procuramos sempre preservar. Legenda por Sônia Ruberti